Música Olá arrobas O vídeo de hoje eu separei pra falar de um assunto que me interessa muito, que me agrada Que é Instagram Esses dias estava rolando o meu feed no Instagram como quem não quer nada Vendo umas fotinhas dos crush, das blogueirinhas que eu sigo E eu parei pra pensar e cheguei numa conclusão Ninguém é tão bonito pessoalmente quanto é no Instagram A começar por mim mesma Se você ver as minhas fotos no Instagram e depois me ver caminhando na rua Você vai jurar que uma é filha da Gisele Bündchen e a outra é da Inés Brasil E à medida que você vai rolando o seu feed no Instagram E vendo foto dessas blogueirinhas, vendo foto dessas meninas modelos Você vai refletindo o quanto você é feio É igual quando você vai no cabeleireiro e o cabeleireiro te coloca de frente pro espelho E divide seu cabelo no meio e você fica olhando pro espelho refletindo a sua feiura Mas tudo bem, tudo bem Instagram é uma rede social que foi feita pra você ser bonito Você tem que ser bonito no Instagram Tem que não, porque ninguém é obrigado a nada Mas você finge Parece mais bonito pelo Instagram Se você não é bonito e não consegue nem fingir Fica no Facebook mesmo Instagram não é lugar pra você não Tipo a Maju Trindade A Maju Trindade é uma Instagrammer Se é assim que se diz Provavelmente não É uma Instagrammer, uma modelo, uma blogueira Não sei, em outras coisas que eu não sei o que ela é E ela é uma menina que ela pode tirar uma foto, uma pose escrota Que ela ainda assim vai tá bonita Já você não Ou eu não Eu tenho que tirar 593 fotos Dessas 593 Eu pego 5 que eu gostei mais Edito 3 e não posto nenhuma Porque eu fico olhando tanto pra foto Que eu acho feio eu desisto de postar Só que o dono do Instagram Eu digo dono do Instagram porque eu não consigo pronunciar o nome dele Ele ferrou com a gente Porque ele meio que tentou comprar o Snapchat Não conseguiu Ele enfiou em todas as redes sociais possíveis e imagináveis Um mini Snapchat Tem Snapchat no Face, tem Snapchat no Instagram Tem Snapchat no WhatsApp Tudo tem Snapchat agora O que fez com que a gente ficasse a maior parte do tempo vendo essas histórias Desse jeito aqui Hum Não Aí o fulano vai lá Posta uma foto maravilhosa no feed Com luz, com pose, com edição E aparece só o cão chupando manga no Insta Stories E eu digo por mim No meu Instagram eu sou assim E no meu Insta Stories eu sou assim Só que pras pessoas que eu futuramente pretendo dar uns beijos Trocar umas salivas Eu não deixo elas verem esses Insta Stories Eu arrumei um método que é bloquear do Insta Stories Uma das coisas que mais me irritam no Instagram São as pessoas que postam foto de comida Postar foto de comida no feed no Instagram No Insta Stories eu até perdoo Mas no feed não dá, meu anjão Não dá No feed... Porque é brega É brega E não é foto de qualquer comida Lógico que não é foto de qualquer comida A pessoa vai no restaurante Monta o prato milimetricamente Com a luz da mesa Que pega o copo de refrigerante também E a mão com o namorado assim E pá, tira a foto Aí coloca na localização do restaurante Outra coisa que me irrita Gente que coloca assim Na localização da foto do Instagram Localiza aí Localiza Ah, meu anjo Me ajuda a te ajudar Ninguém quer saber onde a celebridade de Brevele Hill está não Tá se achando A madame, tá se achando Outra coisa que me tira do sério Quando eu tô no Instagram Aquelas pessoas que Tiram a foto e picotam elas em 15 Aí você vai rolando o feed do Instagram Aparece um cotovelo Aparece um ombro Aparece um queixo Depois de rolar o feed por 10 minutos Que vai aparecer finalmente o rosto da pessoa E você vai identificar Quem que é O dono daquele pé Daquele cotovelo Aí você entra No Instagram Aí tá a foto inteira Isso me irrita E o meu sonho mesmo Meu sonho de princesa Assim É ter a vida dessas blogueirinhas do Instagram Meu Deus Oi meninas Tudo bom? Meu sonho Meu sonho É ser uma blogueirinha de Instagram Blogueirinha de Instagram É Instagrammer Porque sério Eu nunca vi uma pessoa Uma pessoa com tanto amigo influente As blogueirinhas Elas não são amigas de qualquer pessoa Elas são amigas de esteticistas De dentistas De personal trainers Elas são Só isso Só São os amigos delas São esses Vocês acham que Que eu vou conseguir ser blogueirinha? Os meus amigos nem entraram na faculdade Nem terminaram ensino médio Meu anjo As vezes eu passo aqui Perto da construção aqui de casa Aí eu recebo cantada De um pedreiro Que tem aqui Aí eu olhei Era o menino que estudou comigo Na quinta série Você acha que eu vou ter amigo influente? É por isso que eu não viro blogueirinha Queria Mas não sou Tem inveja das blogueiras Não, na moral Vários mimos Fora que as blogueiras Passam uma imagem De que a vida delas É perfeita Bom dia Seguimores Olha que dia lindo O que tá fazendo Vamos aproveitar o dia Vamos aproveitar Vamos parar de reclamar da vida Vamos aproveitar com os nossos amigos Com a nossa família Porque a gente nunca sabe O dia de amanhã, tá? E eu acordo como? Essa merda Já tá tocando? Já ouvi merda Já ouvi merda Já ouvi Ah Que não querem trabalhar Essa merda Que dia merda 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 É por isso que eu não sou blogueirinha, gente Deus sabe o que faz Né? Sabe o que tira Sabe o que traz Então é isso, gente Talvez esse vídeo tenha ficado meio bosta Mas é porque Eu não tô tendo tempo De roteirizar Eu não tô tendo tempo De gravar Tanto que Geralmente eu gravo vídeo de dia Só que agora eu tô trabalhando, né? Não sei porque eu tô me gabando Trabalhar é uma bosta E eu não tô tendo tempo Pra gravar de dia Porque eu tô no meu trabalho Então eu prometo Caprichar nos próximos vídeos Me dedicar mais Montar um roteiro legal Que não esteja forçado Pra eu continuar os vídeos no canal Porque eu não quero acabar o canal Não quero É algo que eu gosto de fazer Mas é isso aí Eu tô fazendo o que eu posso E é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau